Bom, isso aí. Chegou meu bloqueador de dados. Não vou mostrar do outro lado. Para não mostrar o meu endereço, né? Mas, vamos abrir ele aqui para vocês verem. Um caniletinho bom, mas é bem fácil para o caramba. Oxa, que embalagem é essa? Galera, é só isso aqui, galera. O que ele faz é o seguinte, quando você for naquelas estações lá, tipo... Você vai no McDonald's, por exemplo, e tem aqueles pontos para você recarregar, entendeu? Tipo, muitos ataques e invasões são acontecidos através daquilo. Não estou culpando o restaurante em si, porque não é só ali que tem isso, entendeu? Você entra dentro de um ônibus e tal. Então, o que esse bloqueador de dados faz? É que, simplesmente, dentro do USB tem pontos que são para energização e outros para dados. Os dados não possuem aqui. Eles estão aqui, mas eles não são conectados, não são ligados, entende? Então, assim, essa é a ideia por trás desse bloqueador de dados. Isso aí. Vou deixar na descrição para quem quiser comprar de repente, tá? Bem interessante isso aqui. Ajuda bastante quem se preocupa com a segurança. Lembrando que segurança não é somente no nível de software, tem que ser no nível de hardware também. Até a próxima. Falou! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau tchau. Amém.